Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Davi Soares, corretor de imóveis em Atibaia e hoje pessoal, eu estou com uma grande oportunidade, na verdade nós anunciamos hoje imóveis de médio a alto padrão como você tem acostumado ver em nossos anúncios postados aí no Youtube mas pessoal, o que me chama a atenção desse imóvel aqui é uma chácara ela contendo 2.497 metros de terreno com 384 metros de área construída com piscina pomar a preço de terreno a preço de terreno próximo do asfalto, bem localizada, próximo aqui da rodovia Fernão Dias olha só, essa é a piscina, só para você ter uma noção nós temos aqui nesse imóvel aqui uma piscina 8x12 em alvenaria gente, chuta aí o valor desse imóvel você vai comentar aí nos comentários se você pagaria o preço desse imóvel aqui 360 mil reais, documentado, escritura registrada com água de poço, pomar formado você tem que correr porque esse imóvel aqui pessoal a intenção nossa é vender ele ainda nesse final de semana veja a data da postagem, se você dispõe desses recursos entre em contato conosco Davi parcela, faz uma proposta se você de repente tem 50% de entrada e pode pagar a diferença disso parcelada me passa uma proposta que eu mando para o proprietário do imóvel esse é o valor mínimo, tá? 360 mil reais olha a piscina pessoal, 8x12 em alvenaria olha só, só essa área aqui a casa, Davi, vai precisar de reforma? com certeza, né pessoal? nessa faixa de valor precisa reformar sim eu acredito, tá? eu acredito que vai precisar mexer aqui no telhado tá bom? então vai ter que fazer um investimento aqui sim mas pessoal, vale muito a pena olha só do imóvel que eu estou falando estamos falando de uma área aí de 2.497 metros documentada, escritura registrada e 384 metros de área construída olha só a vista que você possui da Pedra Grande local, vizinhos aqui formado também por chácaras internet com fibra ótica olha só gente, bacana, hein? mostrei toda essa área agora agora nós vamos apresentar, pessoal a área da casa agora, tá? nós vamos entrar nela mas primeiro eu estou mostrando já a cereja do bolo a cereja do bolo, pessoal é essa piscina quanto que você investe para fazer uma piscina de 8x12 em alvenaria olha que bela piscina e a casa, essa daqui, ó a casa é simples, pessoal a gente mostra o que é bom e mostra também os defeitos, tá? a casa, ela é simples mas nesse valor e ainda, pessoal com essa possibilidade 360 mil reais você não vai encontrar em outro local não, tá? pausa o vídeo aí já entra em contato comigo vamos fazer negócio nessa chácara o último imóvel que eu postei no YouTube desculpa, o penúltimo imóvel eu vendi ele de um dia para o outro acredita? que legal, né? em tempo recorde eu vendi o imóvel vamos tentar vender esse mais rápido de repente se você é um cara rápido de negócio Davi, me interessou vamos aí já quero dar o sinal vamos vamos mexer os pauzinhos já entra em contato comigo, pessoal e vamos falar de negócio o telefone é 11940717981 isso daqui é uma área de serviço eu vou te mostrar assim que eu acessar aqui a parte interna da casa esse telhado mesmo aqui da entrada, pessoal com certeza vai precisar mexer, tá? então nós vamos apresentando aquilo que você precisa fazer no imóvel e aquilo de bom que já tem feito, tá? vamos conhecer a parte interna dessa casa agora então aqui é a parte interna aqui seria a sala é uma sala ampla, tá? com forro de madeira você pode assim que mexer no telhado o forro ele tá bom mas eu aconselhar, pessoal você também já trocar esse forro também, tá? mas enfim, vamos lá agora temos aqui a cozinha cozinha ela é bem espaçosa a cozinha ela tá legal, tá? cozinha com laje de repente você dá uma atualizada aqui nesses azulejos, tá? olha aí, pessoal bacana aí tem aqui o armário Davi, mas é tudo muito antigo gente, nós estamos falando de uma oportunidade é um outro tipo de imóvel é um imóvel aí com preço de terreno hoje o pessoal tá pedindo 250, 300 mil reais no terreno, tá? lembrando que temos escritura desse imóvel aqui é a área de serviço, tá? aqui é a área de serviço esse portão que você está vendo aqui à frente não é a divisa do imóvel aqui os cachorrinhos aqui pertence a propriedade, tá? e nós vamos até lá pra apresentar vamos lá então aqui é a parte interna aqui seria a sala é uma sala ampla, tá? com forro de madeira você pode assim que mexer no telhado o forro ele tá bom mas eu aconselhar pessoal você também já trocar esse forro também, tá? mas enfim vamos lá agora temos aqui a cozinha cozinha ela é bem espaçosa a cozinha ela tá legal, tá? cozinha com laje de repente você dá uma atualizada aqui nesses azulejos, tá? olha aí pessoal bacana aí tem aqui o armário Davi, mas é tudo muito antigo gente, nós estamos falando de uma oportunidade, tá? é um outro tipo de imóvel é um imóvel aí com preço de terreno hoje o pessoal tá pedindo 250, 300 mil reais no terreno, tá? lembrando que temos escritura desse imóvel aqui é a área de serviço, tá? aqui é a área de serviço esse portão que você está vendo aqui à frente não é a divisa do imóvel aqui os cachorrinhos aqui pertencem a propriedade, tá? e nós vamos até lá para apresentar bom pessoal antes de mostrar aqui só para a gente não não se perder aqui no vídeo deixa eu apresentar o restante aqui pessoal da casa temos aqui lembrando que elas são três dormitórios isso daqui seria a suíte Davi, tabolorado gente, vai ter que trocar o telhado eu estou falando para você tem que trocar o telhado mas vale a pena o investimento tá bom? então olha aqui gente quarto é amplo aí temos aqui o corredor para mais um dormitório Davi, para mim está excelente esse imóvel entre em contato comigo aqui é outra outra suíte pessoal são três dormitórios sendo aqui duas suítes você investidor e quer dar uma reformada aqui e ganhar um dinheiro em cima um imóvel bom para isso viu? um imóvel tem potencial para isso aqui temos outro banheiro então a casa com com três banheiros e aqui um outro dormitório legal né? muito bacana voltando aqui retornando aqui olha aqui a sala de um outro ângulo mostrando de outro ângulo e nós vamos lá agora pessoal apresentar novamente aqui a área de serviço somente para acessar esse lado do imóvel aqui onde está os dog aqui tá? vai pra lá vai pra lá espero que eles não me mordam né? mas parece que não tadinhos é isso aí vamos lá então aqui pessoal olha só continuando aqui temos essa área olha só o canil temos aqui o canil olha o canilzinho aqui casinha dos dog tá? nós vamos tentar ser o mais objetivo possível para o vídeo não ficar muito longo até mesmo porque não há razão para isso tá? olha só gente pessoal qualquer imóvel hoje nesse perfil está valendo aí 550 600 mil tá bom? olha só pessoal e aqui temos temos uma casinha essa casinha aqui é um quarto um quarto e cozinha que ele tem um contrato de comodato acho que é uma pessoa que toma conta aqui tá bom? olha aí interessante né? vamos agora apresentar para você a área do pomar retornamos aqui no início da propriedade já apresentamos aqui a piscina e vamos seguindo aqui agora para apresentar a área do pomar que legal pessoal gostei dessa propriedade aqui viu é uma propriedade simples mas é uma propriedade tá aqui que vale a pena aí o investimento tá? então aqui temos ainda a churrasqueira olha só tem uma churrasqueira aqui bacana para você assar aqui a tua carne temos aqui o quarto de manutenção aqui da bomba quartinho aqui para ferramentas e essa daqui pessoal é uma garagem uma garagem para três carros tá? que faz frente para a rua então você chegando com o teu automóvel aqui é a garagem aonde você vai colocar o teu o teu automóvel tá? aqui ó três carros só dá aqui fazer uma pintura na parede né dar uma reformada e aqui pessoal aí saindo novamente aqui para a área da churrasqueira tem aqui esse espaço aqui essa área aqui que dá para você transformar num salão de jogos dá para você transformar aqui em um quarto para hóspede né? enfim aqui é o banheiro ah Davi mas tem que fazer reforma gente me acha um outro imóvel nesse valor que não precise você fazer nada não tem gente não tem estamos falando em 360 mil pertinho tá? pertinho 50 km aí de São Paulo próximo do comércio estamos aqui a dois quilômetros e meio do comércio local uma área formada aqui pessoal aqui tem um local da horta você pode plantar aqui o teu alface a tua cebolinha tá? olha que bacana aqui ó aqui ó os pés de bananeiras cana tá? tem uma pimenta do reino aqui um pé de manga o rapaz estava me informando aqui o sobrinho do proprietário que ele tem aqui a manga aquela coração de boi e a coquinho e tem aqui mexerica tangerina pocã olha só que bacana com essa fruta aqui eu conheço como fruta do conde comenta aí que fruta que é essa daqui ó fruta do conde pinha acho que é isso né? aqui temos o galinheiro um galinheiro montado aqui pra você colocar aí as as galinhas né? aqui a extensão do galinheiro olha só que bacana aqui temos a extensão aqui do galinheiro galinheiro bem montado aqui temos aqui um pé de acerola pessoal a maior riqueza dessa propriedade é esse pomar formado eu filmo sítios grandes aí você tá de prova em que o pessoal não se preocupa em formar um pomar em uma chácara pequena igual essa daqui ele tem um pomar formado aqui um pomar muito bonito gostei muito do pomar ele tem aqui o limão suíço tem o taiti qual outro tem outras qualidades de limão agora pessoal que eu esqueci tá? mas toda essa área aqui ó é do pomar é um declive tá? é um declive mas você consegue acessar e dá pra ir fazendo aqui alguns degrais aqui alguns platores né? pra você acessar essa parte aqui sem risco olha só pessoal então aqui tudo isso daqui é pomaro ó temos aqui o pé de lixia tem jabuticaba manga abacate que legal que legal hein isso nós estamos falando numa área de 2.497 metros estamos descendo aqui pelo pomar ali temos um pé de uma palmeira né? um pouquinho e aqui é o abacateiro que tá cheio de abacate tá? tem frutas hein? tem inclusive alguns pés de fruta aqui que estão produzindo que estão com frutas olha só laranja laranja lima laranja pera que bacana aqui ó um pé de mexerica tá cheio de mexericas aqui pequenas e vamos continuando aqui ó acessando acessando aqui a área do pomar olha o tamanho do pé de jabuticaba aqui ó belo de um pé de jabuticaba e você não precisa descer da maneira que eu tô descendo aqui tá? tô descendo assim porque eu tô fazendo o vídeo mas você pode acessar essa escada aqui ó que é justamente pra essa finalidade pra você descer aqui tá? a área toda tá cercada de alambrado então não tem problema de você soltar galinhas aqui bichos que ela não vai escapar tá? estamos quase no limite da propriedade temos aqui um outro pé de manga lembrando que você tem internet aqui com fibra ótica você tem asfalto a coisa de um quilômetro da chácara você está dois quilômetros e meio ao três quilômetros no máximo do comércio local você tem escola próxima é a propriedade que dá pra você inclusive morar aqui tá? olha que bacana hein? que legal gente e aqui é o fim da propriedade cercada aqui de alambrado aqui temos um platôzinho deixa eu te mostrar até onde vai o poço tá? o poço tá aqui ó nessa parte mais baixa aqui do imóvel aqui esse é o poço tá? gente ele colocou esse alambrado aqui mas ele me explicou tá? a divisa da propriedade não é não é esse alambrado aqui tá? a divisa é naquele morão lá tá vendo? aquele morão que segue reto aqui com essa outra divisa tá bom? legal né? pessoal tá visto? gostou? entre em contato conosco o telefone é 11 940 71 79 81 Davi Soares consultor imobiliário em Atibaia e região um forte abraço a todos e até a próxima e até a próxima Vamos lá.